Quem aí ama um Candy Color? Pois eu estou aqui na Lovit, que é uma das lojas mais lindas aqui de Porto Alegre Eu sempre falo que a Lovit tinha que fazer parte do roteiro turístico de Porto Alegre Porque essa loja é muito especial Gente, olhem o que é essa lateral aqui toda de louças em Candy Color Maravilhosas, não é? O pior é que a gente para aqui na frente do Candy Color e quer levar todas as cores Porque se tu leva só o rosinho, tu vê que está faltando o amarelo, vê que está faltando o azul Essa loja aqui é demais E tem muita coisa linda para presente E vocês vão ver aqui junto comigo Olha aqui, o artesanal está super em alta e a Lovit tem produtos artesanais, sim Tem macramê, tem para botar folhagens, tem almofadas, mantas Tem muita coisa linda lá Olha aqui, aqui a gente tem toda a parte de aromatizadores Que são de super, super qualidade E eu vou parar aqui, nessa bancada amarela Porque hoje eu estou assim, voltada para o amarelo Olhem quantas coisas lindas, gente Eu estou apaixonada por essas chicrinhas Estou levando para mim essas aqui hoje Porque eu achei elas muito, muito bonitinhas Olha essa lança aqui de limão siciliano O porta-bolo Aqui tem tudo para a gente montar uma mesa linda, não é? Fora isso, a Lovit trabalha com toda essa linha de folhagens permanentes Então a gente compra muita coisa bacana para deixar a casa cada vez mais linda Preciso mostrar para vocês uma coisa aqui atrás Enquanto eu vou caminhando, vocês vão olhando tudo Olha aqui Em azul marinho Que coisa mais linda Venham aqui Tem uma peça aqui que eu achei incrível Que é esse cabide aqui Olha que lindo, gente Olha o que é esse cabide Para a gente pendurar as coisas que peça mais sugestiva E mais linda E como essa aqui tem muitas, olha Olha essa aqui para as chaves Que graça Aqui na Lort a gente encontra peças muito diferenciadas Essa peça aqui é uma outra para a gente colocar na entrada de uma casa Ou então num hall de entrada Onde tu pode pendurar as bolsas Não é que tu pode fazer aquela questão do sapato De tirar o sapato e colocar a pantufa Enfim, tem mil utilidades E aqui a gente encontra sempre aquele presente diferenciado Já conhece a Lovit? Não conhece? Então vem aqui, corre para Marilã Esquina, quase esquina com a 24 de outubro Aproveite aqui para ver essa loja incrível E para se deliciar ali naquele café maravilhoso